Ó barora bendita és tu, que é serva do Senhor, anil ao nosso caminhar, na esperança, fé e amor. Queridas irmãs, formandas, leigos e leigas ICM, colaboradores, devotos da bem-aventurada Bárbara Maix. Nós estamos vivendo uma semana muito especial, vivendo o trido dedicado à bem-aventurada Bárbara Maix. E celebramos neste dia 6 de novembro de 2021, 11 anos da beatificação de nossa querida fundadora. E isso traz para nós uma recordação que é a atualização das nossas raízes, onde a Santíssima Trindade, ela iniciou a obra da fundação. E há de completá-la, como nos falou Bárbara Maix. E é nessa alegria de que a Trindade tem feito este caminho conosco, fazendo com que o projeto de Jesus Cristo seja concretizado na vida da nossa congregação. E aqui nós podemos trazer presente para celebrarmos os países Angola, Moçambique, Haiti, Bolívia, Argentina, Paraguai, Roma e Brasil. E assim formar uma única ciranda, a ciranda do amor, a ciranda da gratuidade, a ciranda do perdão, tão forte na nossa querida fundadora. Queridos e queridas, é uma alegria imensa podermos celebrar o evento pascal de Jesus Cristo em toda a vida da congregação. E de modo especial, nesses 11 anos, fizemos um caminho sinodal e façamos esse caminho sinodal, para que assim possamos testemunhar que como discípulas missionárias de Jesus Cristo, somos capazes de ser sinais de esperança, de alegria, de entusiasmo pelo ser consagrada no coração da igreja, como congregação das irmãs do Imaculado Coração de Maria. E aqui, de modo especial, também aos devotos de Bárbara Maix. Devotar-se a Bárbara requer compromisso com o seu projeto, requer a capacidade de perceber que a sua santidade é a expressão da sua experiência de Deus e da experiência feita no meio dos pobres, através das crianças órfãos e desvalidas. Porém, através de tantos que hoje enfileiram as nossas unidades de ensino, as nossas obras sócio-assistenciais, a missão de inserção, as pastorais, a rede um grito pela vida, todos os trabalhos que as irmãs se comprometem, a catequese de iniciação, iniciar ao projeto de Jesus Cristo, viver a experiência mistagógica, a experiência do introduzir-se a cada dia, adentrar-se no mistério trinitário de Deus. Para que possamos, no mundo de hoje, testemunhar com ousadia profética, que somos o diferencial como consagradas na vida da igreja, nesse processo sinodal, mas também nos colocando dentro de um mundo que está refletindo sobre os problemas climáticos. Um mundo que há também um desgoverno muito grande na educação, nas políticas públicas, um desgoverno em gerenciar um projeto social para todos, um projeto onde a economia, como diz o Papa Francisco, esteja a serviço da vida. O projeto de Bárbara Maix, é o projeto da abundância de vida para todos, é o projeto da defesa da vida na solidariedade e na ousadia profética. Parabéns para nós, que somos filhas dessa mulher discípula missionária, que encontrou no Imaculado Coração de Maria, o modelo da sua existência. Parabéns aos devotos, que vão se espalhando, acreditando que Bárbara é esse presente de Deus para a nossa história, para a nossa vida. Parabéns, parabéns. E o nosso abraço, Trinitália. Ó Bárbara, bendita és tu, que és serva do Senhor. Anima o nosso caminhar, da esperança, fé e amor. Ó Bárbara... Anima o nosso caminhar, da esperança, fé e amor. Anima o nosso caminhar, da esperança, fé e amor. Música Obrigado.